Você sabia que o Ironman pode mudar o seu estilo de vida? Foi assim que aconteceu com o Rafael. É isso que ele conta pra gente. Foi uma escolha assim, pelo triatlon, né? Pelos três esportes. Eu tinha muito essa dúvida de descobrir como seria o três esporte juntos. Foi como desafio? Foi porque me despertou interesse, porque o triatlon começou em Sidney, em 2000. Eu era atleta, antes eu comecei a dar uma olhada como é que seriam os treinos, o pessoal do triatlon. Aí eu me senti desafiado a desafiar três esportes, natação, ciclismo e corrido, como é que seria. Aí me inspirou pelas Olimpíadas de Sidney. E como foi, então? Quando você começou, era o que você esperava? Foi difícil conciliar as três? É. No início eu comecei a treinar por conta própria. Eu não sabia que tinha aqui em Fortaleza. Aí logo que eu descobri que ia ter um do atlo lá na frente do Náutico, que a FETRI-S foi que organizou. E eu fui lá assistir. Foi lá onde eu descobri que já existia triatlon aqui no Ceará. E foi daí que eu comecei a conversar com as pessoas, criar um ciclo de amizade e começar a treinar com o meu primeiro treinador, que foi o Ulisses, o Ulisses Júnior. E depois desse contato com o treinador Ulisses, ele começou a me mostrar toda a disciplina que você precisa no triatlon, a perseverança, todos os aprendizados que você tem na prática do esporte, do triatlon em si. Você passou a estudar Educação Física por conta do triatlon? Não. Eu comecei a praticar o triatlon pela vontade de se superar, por ter sido atleta, então eu achei que ia ser um esporte difícil, desafiador. E eu comecei a praticar Educação Física depois que eu tranquei a faculdade de Biologia na UFC, por ter me apaixonado pela Educação Física. E depois da Educação Física foi que eu continuei o histórico no triatlon. Hoje, então, pode-se dizer que você vive do esporte, você tem uma assessoria, você estimula outras pessoas a praticarem o esporte e o triatlon é grande parte disso. Essa parte é muito interessante para contar, porque como eu comecei a treinar de uma maneira focada em melhorar mesmo, ter um rendimento alto, visando alta performance, eu comecei a ver que ano após ano eu ia melhorando, e eu tendo melhores resultados, foi quando eu estava fazendo os sprints, me dando bem nos sprints, comecei a participar de olímpicos, me dando bem nos olímpicos também. Depois de quatro anos eu fui fazer meu primeiro 70.3 e também cada vez melhorando mais, mas nessa entrestafa de treinar com as pessoas e, vamos dizer assim, ver outras pessoas se realizando com o esporte, eu comecei a perceber que eu tinha um dom de ser treinador, que eu ficava muito feliz em ver as pessoas se realizarem. Aí foi onde eu decidi não ser mais atleta, Rafael, foi onde eu decidi em treinar as pessoas para que elas se fiquem realizadas. Eu acho que o meu histórico esportivo, como fui muito armador no futebol, fui muito armador no basquete, levantado no vôlei, era muito da galera, então eu achei que eu me satisfazia vendo as pessoas conquistarem. Aí eu tirei o pé como atleta e me dediquei para ser treinador. E eu acho que você é melhor do que ninguém, pode dizer exatamente isso, assim, você vê a evolução das pessoas, você vê aquele início, você vê aquele meio, você vê a realização, e mostrar que as pessoas podem superar seus limites. É, o triatlo, ele mostra que a pessoa consegue um aprendizado não pelo seu desempenho, mas pelas conquistas diárias, né? Ele vai construindo um sonho, então você vai tendo disciplina, então isso aí serve para o seu trabalho, você vai tendo um ciclo de amizade legal, que vai socializando, então não é só o desempenho físico, mas a pessoa vai se realizando pelo leque de opções que o triatlo te dá de conquistas, né? Você acha que isso também, você pode ver muitas dessas histórias, muito da participação das pessoas também, a gente falando em Fortaleza da chegada do Ironman aqui? Ah, demais, demais. A marca Ironman é um sonho para muitas pessoas, né? Porque o pessoal fala em triatlo e fala em Ironman, né? O Ironman surgiu em 1948, lá no Havaí, e que foi uma conversa entre um ciclista, um nadador e um maratonista, os três conversando, cada um dizendo que a sua prova era mais difícil que as outras, que a outra, né? E se juntaram para poder ver qual era a prova mais difícil, fazendo as três juntas, né? Então, essa perspectiva que a marca Ironman trouxe, esse desafio, desperta muita curiosidade e um alto nível de foco nos treinos, na disciplina, na superação, e isso conquista cada um, né? E o 70.3 trouxe a oportunidade e trouxe essa ideia da marca, que ainda continua vigente em nadar aos 1900s, pedalar aos 90s e correr a meia maratona no final. Então, ficou assim, uma proposta de superação, uma conquista, assim, que ela leva para o resto da vida, que desperta o interesse de muitas pessoas, e que, ao contrário que muitos pensam, qualquer um pode fazer, né? Qualquer um pode pensar em fazer um meio Ironman, dentro das suas limitações. Você é uma pessoa saudável? É uma pessoa saudável. Então, vamos lá. Vai dando um passo, depois outro. Então, daqui a pouco, ela pensa que vai fazer um treino para dar 90 quilômetros, acho difícil. Depois que ela faz, ela diz, Não acredito que me saia tão bem. E aí desperta o interesse dela acreditar nela. É muito legal que o teatro proporciona para a cabeça da pessoa e mostrar que ela é possível. E juntando isso, mudança na vida cotidiana, do estilo de vida, cuidar da alimentação, criar um ambiente social mais saudável. É fantástico. Eu acredito muito no esporte, não só no teatro, mas nesse esporte de resistência, que faz com que agregue uma parte social, mas que cada um consiga fazer o que pode, consiga se dedicar ao que pode. Esse passo a passo é uma solução. Você vê a diversidade das pessoas quando conquistam o treino, conquistam a prova, conquistam um amigo, contam no trabalho, acaba sendo valorizado o trabalho, pelas suas conquistas. Então, acho muito legal e aposto muito nisso. Você acha que hoje o Friado, o Ironman, é um cheio de vida? Ah, demais. Ela vai mudar a motivação das pessoas por estar tendo novas conquistas. e isso vai fazendo com que ela mude algumas coisas na vida dela para melhor. Visando uma saúde, visando uma... Vamos dizer assim, não vamos pensar em uma alta performance, não vamos pensar em uma conquista pessoal. Quando ela passa a olhar na conquista pessoal, ela fica super satisfeita, né? Então, essas mudanças do dia a dia, de acordar cedo, de se alimentar bem, de falar coisas boas, motivação, todo mundo colocando os outros para cima, e se a pessoa se sente um super homem, né? O que você diria, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, que só pedalam, ou só nadam, ou só correm, que é possível, né? Hoje, o Ironman 70.3 Parfaleza, te dá essa opção de você fazer uma modalidade, de fazer um revezamento e cruzar aquele póptimo. É, na verdade, o primeiro passo seria a pessoa gostar de alguma modalidade dessas, né? Então, se ela gosta de correr, pode fazer um revezamento. Quem sabe ela vai conquistar amizades novas, vai ter uma conquista tão boa quanto um que vai fazer uma prova completa, porque é uma superação para ela também. E, quem sabe, futuramente, faz as três modalidades, né? A partir daquela participação. É, como você disse, perto do interesse, e ela acaba trazendo muitas mudanças na vida e fortalece, sim, a motivação de cada um. É isso. Então, a gente se vê em junho, né? Vamos lá. Vamos estar participando desse 70.3, eu vou estar lá, vou fazer o meu melhor e vou estar lá curtindo o Correio Avelha. Com certeza. Tchau. Até o nosso próximo encontro.